Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal eu vou estar ensinando como você está acessando a pasta download Você que baixou algum APK ou algum aplicativo ou até mesmo um PDF pelo Chrome E não sabe como está acessando a pasta download Ou está ensinando um passo a passo bem simples de como você está encontrando ela Bom pessoal, primeiramente você vai estar procurando aqui O app de gerenciar arquivos Que é esse app aqui Você vai estar acessando ele Aqui pessoal, na pasta aqui gerenciar arquivos Ele mostra que praticamente tem acesso a todos os arquivos do seu aparelho Ele mostra imagens, vídeos, documentos, músicas, APK Várias coisas pessoal Mas aqui para você estar acessando a pasta de download Você vai estar acessando essa opçãozinha aqui Essa pastazinha bem aqui em cima Você vai estar acessando ela E pronto pessoal Vocês podem ver bem aqui Download Aí você vai estar acessando ela aqui E vai estar procurando o APK ou PDF que você baixou E é basicamente isso pessoal Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo deixa o like Tamo junto e até a próxima